Doutor, eu acho que o médico não aproxima o paciente usuário de esteroide por dois motivos. Ele não quer se comprometer por conta do risco que ele entende que o paciente está colocando, ele não quer se compactuar com isso e ele tem um conhecimento raso. Eu acho que a informação relacionada ao hormônio esteroide é muito rasa dentro da classe médica. Se o médico não for atrás estudar, porque ele foi, vamos dizer assim, preparado para tratar doenças, para questão de saúde. E o esteroide hoje, se tem uma coisa que não está sendo utilizada por 95% do que se comercializa de esteroide, é para fins de saúde. Você tem noção, doutor, de qual o percentual de uso de esteroide para o seu fim real e o percentual para fins estéticos? Você pode ter uma noção assim? Baixíssimo, baixíssimo. A gente tem problema até com, por exemplo, reposição de testosterona em paciente hipogonádico. Paciente que tem o hipogonadismo, que tem níveis hormonais no sangue de testosterona abaixo, geralmente abaixo de 350, 300, associado a sintomas clínicos da baixa de testosterona. A gente tem dificuldade até para repor, porque as pessoas acham que você devolver uma testosterona fisiológica vai dar um problema cardiovascular, vai dar câncer de próstata, vai dar uma série de coisas. Então, em muitos ambientes terapêuticos, e eu vim da fisiatria, que é a medicina de reabilitação, né? Basicamente, assim, a minha residência inteira, durante três anos, eu não vi um pedido de exame de testosterona de um paciente que é idoso sarcopênico. Meu Deus. Então, assim, não é nem falar mal da residência, mas, assim, é justamente, é exatamente isso que você falou, que é a falta de conhecimento. A gente não tem nenhum tipo de conhecimento na faculdade sobre isso. Conhecimento vai ser externo. Vai ser externo. Um dos meus objetivos de fazer o livro, por exemplo, de ter curso, de ter aula, enfim, é justamente para isso, para começar a disseminar a informação. Hoje, graças a Deus, tem um monte de gente que está fazendo também isso, para que a gente possa divulgar melhor. E você tem razão. Eu acho que o médico, ele acolhe pouco por medo de não saber o que fazer e por desconhecimento. E por desconhecimento.